O vereador Caleb Coelho segue muito envolvido com projetos sociais, mesmo depois que assumiu uma cadeira no Legislativo Municipal. Na sessão da semana passada, ele apresentou diversos projetos que mantém e desenvolve junto à comunidade, principalmente as pessoas com vulnerabilidade financeira. Uma das referências é o revestimento de paredes e residências, utilizando as placas produzidas a partir de caixas de leite vazias. De acordo com o vereador do Progressistas, quase 10 casas já foram revestidas com as placas construídas com as caixinhas de leite. Caleb Coelho afirma que está com cerca de 40 mil caixas de leite para serem usadas nesse projeto. Ele pede para que a população que for fazer a doação das caixinhas, para que entregue elas limpas. O vereador Caleb Coelho fala da sua alegria com esse projeto. Sim, eu vou pedir licença já que estamos numa distância para tirar a máscara. Sim, esse projeto tomou uma dimensão muito grande. Nós temos mais de 40 mil caixas prontas para serem colocadas. E agora, chegando o frio, então acontece que as pessoas começam a procurar. A caixinha é muito boa no verão também, mas as pessoas não se deram conta disso ainda. E eu estou muito empolgado porque agora a gente está praticamente todo final de semana colocando as caixinhas que a gente transforma em placas nas casas. Comprei uma grampeadeira elétrica, então agora não precisa mais compressor. Fica mais fácil de carregar, é mais leve, não fica aquele barulhão e fica bem mais rápido. E é bonito porque assim, vai eu, a minha esposa, a minha filha, vai outras famílias, sabe? Então, isso na casa de uma pessoa que a gente nem conhece e ficamos lá para poder colocar essa caixinha que acaba vedando a entrada do frio, da chuva e mantém quentinho. E no inverno, ou melhor, e no verão mantém fresquinho. Então é muito legal, esse projeto está sensacional. De que forma essas caixinhas são juntadas, elas são abertas, são lavadas? De que forma elas são juntadas para depois forrar toda a parede? Isso, então a comunidade participa muito, participou. Agora nós não temos, não estamos mais recolhendo as caixas porque nós não temos onde colocar. Mas desde que nós começamos a campanha, então, que nós recebemos essas 40 mil caixas, né? As pessoas, elas, acabou de usar a caixa de leite, passa uma aguinha, corta, né? Em cima e embaixo, deixa ela limpinha, né? Para que ela não venha lá, fica guardada, ela pode ficar com cheiro de azedo se ela estiver suja, né? Então, quando as pessoas nos entregavam, que agora a gente não está mais recolhendo, vinha limpinha e aberta. Então, com isso, nós fazíamos o quê? Nós temos um parceiro, que é o pessoal da Grafar, que a gente levava as caixinhas, eles cortavam os lados dela, deixavam o quadradinho perfeitinho. E aí nós fazíamos placas, ou seja, juntávamos oito fileiras, de cima a baixo, e três fileiras. Então ficava uma placa grande. Aí a gente chega na casa da pessoa, de preferência que já tenha tirado todos os móveis, né? Porque senão a gente precisa tirar. Só a grampeia, né? E aí está feita a festa. Fica bonito, né? Porque normalmente as pessoas de casas mais simples, é uma parede de uma cor, outra de outra, frestas de dois dedos, sabe? Então, com isso, está ficando muito bom o trabalho. E dá uma satisfação, Leandro, a gente fazer esse trabalho, porque a gente podia ficar em casa no sábado, existindo Luciano Huck, né? Para quê, né? Então a gente está na casa de alguém e sempre a gente acaba conseguindo outras coisas para doar, né? Como pães, como de repente alguma cesta básica, roupa, né? Então o Grupo As Anorinhas está de parabéns por esse trabalho, porque ele está envolvendo muita gente em muitas coisas. Você tem ideia de quantas casas já foram receber nessa benfeitoria? Suponho que umas oito casas, né? Porque houve o tempo da eleição que eu não podia fazer o trabalho, né? Durante alguns meses eu não pude fazer nada de trabalho voluntário, que eu já faço há praticamente seis anos, né? Porque eu fiquei muito chateado com isso, mas eu entendo que era necessário, né? E agora, todo final de semana, nós vamos fazer. E as pessoas que quiserem doar caixinhas, como podem fazer? Não tem, no momento, condições de vocês armazenarem, mas as pessoas podem segurar em casa? Como é que pode fazer? Se puder, sim, tá? Se puder deixar em casa, vai chegar o momento que nós vamos precisar, né? E é um trabalho muito bonito, vem outras coisas aí, né? Outras novidades que nós estamos trabalhando, né? Que nós vamos também divulgar para vocês. O vereador Caleb Coelho também comemorou a possibilidade de construir uma fábrica para processar as caixinhas de leite, para produzir matéria-prima para construção de casas ou móveis. Temos uma novidade incrível. Essa semana estive conversando com a Maris Ganderla, que ela é assessora parlamentar do deputado federal Marcelo Brum, para que nós possamos conseguir ou buscar uma verba para construir uma fábrica. Essa fábrica é incrível. Tem uma máquina que vai picotear todas as caixinhas, deixar em tamanho pequeno. Vai haver uma prensa que vai prensar isso junto com uma resina e vira uma tábua. Essa tabuinha, ela pode ser fina, né? Uma placa grande de uma tabuinha fina, que vai ser usada no forro. Ou um pouco mais grossinha, que vai ser usada como parede. Ou também nós podemos colocar numa prensa, que ela vai ondular e dá para fazer telha de brasilite. Então, eu suponho que farroupilha tenha mais ou menos a produção de 35 mil caixas dia. Suponho, tá? Eu não tenho certeza. Que vão para o lixo. Se nós conseguíssemos retirar todo esse material, não ir para o lixo, nós poderíamos transformar ele em matéria-prima para construir casas. Ou móveis, enfim, tem uma infinidade de coisas. Então, imagina o seguinte, que nós lá na nossa casa, a gente guarda as caixinhas, aí passa aquele pessoal que coleta papelão, podemos entregar as caixinhas. Vai acontecer isso. E o rapaz vai vender essas caixinhas, né? Porque hoje elas não têm valor comercial. Então, é uma fonte de renda para eles, a gente acaba com o lixo e o material vira matéria-prima para construirmos as casas. Então, é uma ideia sensacional. Já venho pensando nisso há um bom tempo. E farroupilha está de parabéns. Porque tudo que a gente faz solicitando ajuda da comunidade vem ajuda por todos os cantos. Essa semana, a semana passada, visitando o pessoal do resgate voluntário e eu percebi que eles têm um lugar lá que estava muito frio, tem umidade. Eu disse assim, vamos fazer um teste. Fiz uma postagem pedindo uma estufa. Deu um minuto de postagem. Já tocou o telefone e o Edgar de Biasi doou a estufa. E aí, depois, eu tirei a postagem porque, senão, ia começar a aparecer estufa, estufa, estufa. E a gente tinha para aquele objetivo ali, né? Então, farroupilha é uma cidade sensacional, extremamente hospitaleira e as pessoas aqui se unem muito quando é para ajudar. Estes projetos foram explanados na tribuna da Câmara de Vereadores de Farroupilha na semana passada, durante o grande expediente. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamat.